Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados com a espiritualidade. Se você tem interesse nestes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. E hoje, no segmento do último vídeo, que foi sobre evolução espiritual e despertar espiritual, eu vou partilhar cinco sinais de um despertar espiritual. Muitas pessoas participaram deixando comentários no último vídeo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu notei pelos comentários que esta informação do vídeo de hoje vai ser muito importante. E se você ainda não assistiu ao vídeo sobre despertar espiritual e evolução espiritual, eu deixei o link aqui na descrição. E por que o vídeo de hoje é importante? Porque eu notei pelos comentários que algumas pessoas não sabem muito bem o que é isso que está acontecendo com elas ou com a vida delas. E por outros comentários eu notei que algumas pessoas sentem que tem alguma coisa diferente acontecendo na vida delas, mas elas não sabem exatamente o que é. Então, eu acho que este conteúdo de hoje vai dar algumas luzes para você. Existem muitos outros sinais ou sintomas de que você está passando por um despertar espiritual. Eu separei cinco sinais que eu acho que toda pessoa que passar por um despertar espiritual vai sentir mais cedo ou mais tarde. Então, vamos lá. O primeiro sinal é que as pessoas começam a comentar, a reparar que você está diferente. Perguntam o que você está fazendo de diferente. Você cortou cabelo? Está de namorado novo? Está de namorada nova? E você simplesmente se sente bem consigo mesmo. É uma sensação de bem-estar que você simplesmente não sabe explicar. Outro sinal de despertar espiritual é a pessoa começar a fazer o que eu chamo de escolhas de amor. Ela começa a se cuidar melhor, começa a prestar mais atenção na alimentação. É muito comum a pessoa que está vivendo um despertar espiritual, de uma hora para outra, deixar de comer certos alimentos. Algumas se tornam vegetarianas, veganas, enfim. Tudo isso é um processo espiritual. Porque como eu falei no último vídeo, o seu corpo é o veículo do seu espírito. Então, muitas pessoas no início do despertar espiritual começam a se cuidar melhor. O terceiro sinal é que as suas amizades, o seu círculo de amigos passa por uma mudança. Às vezes passa por uma limpeza geral. E por que isso acontece? Porque lá no fundo você já sente que é uma pessoa diferente ou já se sente uma pessoa diferente. E é comum que deixe de fazer sentido estar com determinadas pessoas. Mas esse é um processo que vai acontecendo aos poucos. E a própria pessoa nem nota o que está acontecendo. Mas como ela já está numa vibração energética diferente, algumas pessoas irão sair da vida dela e outras pessoas irão entrar. Como eu disse, é um processo que acontece lentamente, naturalmente. Você não vai brigar com ninguém ou se chatear com ninguém. Simplesmente a sua vibração deixa de atrair determinadas pessoas. E isto vale para as relações amorosas também. É verdade. Isso também vai afetar as relações amorosas da pessoa. O quarto sinal é que você começa a deixar as coisas acontecerem ao invés de tentar controlar tudo. Deixar as coisas acontecerem ao invés de sofrer por antecipação. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se ele não aparecer? E se eu não conseguir? De alguma forma, a pessoa se sente suportada pelo todo, pelo universo, por Deus. E este é um dos sinais mais importantes porque este é o primeiro sintoma que indica que a pessoa encontrou a paz. Este também é um processo lento que acontece aos poucos. E é comum alguém perguntar tipo, olha, mas então você já resolveu os seus problemas, já organizou a sua vida. E a pessoa responde, não, ainda não. E a outra pessoa diz, mas está tudo bem. É isso? E a pessoa responde, sim, está tudo bem. E o quinto sinal é que você começa a ter uma vontade enorme de devorar todo tipo de informação que tem a ver com o seu caminho espiritual. Você assiste a vídeos no YouTube, começa a ler muitos livros sobre espiritualidade ou assuntos do gênero. E já que eu estou falando sobre livros, eu vou deixar aqui três sugestões de livros e vou deixar os links destes livros na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Ok? E a minha primeira sugestão de livros é de um livro que se chama O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Um livro muito bom sobre despertar espiritual e despertar da consciência. Esta é a minha primeira sugestão. O Eckhart Tolle, ele também é autor do livro O Poder do Agora, que na minha opinião é um livro obrigatório para quem quer realmente evoluir espiritualmente. Esta é a minha segunda sugestão. E a terceira sugestão de livro é um livro que se chama Siddhartha. Este livro eu li em três dias, eu gostei muito. Tem muitos ensinamentos importantes, principalmente para você que sente que está começando essa caminhada de despertar espiritual ou para você que precisa de uma boa motivação para seguir em frente nesse caminho. Este livro é baseado na vida de Buda, naquele período da juventude dele e foi escrito pelo grande Herman Ness, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura. E se você conhece algum livro bom para o despertar espiritual, deixe aqui nos comentários. E você, já sentiu alguns desses sinais ou sintomas que eu falei aqui no vídeo? Você também está passando por algo parecido? Partilha aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no gostei e não se esqueça de seguir o nosso Instagram, Místico Zen, vai fazer muito bem para a sua evolução espiritual. Um abraço e até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí